E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e bem-vindos ao meu canal. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vi muita gente comentando lá naquele meu vídeo antigo aqui do Air Force One que eu comprei na Shopee, perguntando como que ele ainda tá, se ele tá valendo a pena, se realmente eu gostei do tênis ou se vale a pena mesmo, se ele vai ter essa durabilidade. E hoje eu vou mostrar ele aqui pra vocês, tá? Eu gravei esse vídeo faz mais ou menos seis meses, eu vou deixar ele aí no card pra vocês darem uma olhada. Foi mais ou menos em maio que eu gravei esse vídeo e agora, seis meses depois, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele está. Então, vai ser um videozinho curto aqui, vai ser um videozinho só pra... um feedback pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem e comentem, tá? Eu adoro comentar de vocês e estou fazendo esse vídeo justamente pelo comentário de vocês, então nos ajude apoiando o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu já estou aqui com o tênis, tá? Ele tá aqui no meu colo, os dois, tá? Tá aqui os dois. Eu vou falar um pouquinho do meu uso com ele, tá? Eu comprei ele há seis meses atrás, porém eu usei muito pouco. Eu usei ele pra sair acho que quatro vezes, mais ou menos. Primeiro que eu não estou saindo muito, tá? A gente está no meio da pandemia ainda, eu trabalho de casa, a faculdade também está saindo em casa, então realmente eu não estou saindo tanto. Mas as vezes que eu saí, eu fiquei bastante tempo até com ele na rua, beleza? Então, a primeira vez que eu saí e eu fiquei muito tempo com ele na rua, eu já comecei a sentir alguns incômodos. Quais eram eles, tá? Eu estava andando, opa, estava lá, sei lá, fiquei cinco, cinco, seis horas andando. Eu acho que não é recomendado ficar andando tanto tempo assim com esses tênis, que não são originais, que não são de caminhada nem nada. E eu senti ele pegando um pouquinho aqui atrás, tá? Eu estava começando a me sentir incomodado, não era um negócio tipo, nossa, não consigo mais usar o tênis, mas estava incomodando um pouquinho. E na frente, tá? Eu senti ele apertando um pouquinho aqui meus dedos, tipo, eu acho que era mais porque ele estava novo, tá? Então ele começou a lacear, já não sinto mais isso, mas no comecinho ele começou a me incomodar por conta disso. Como vocês podem ver aqui, ele está praticamente novo, ó. Ele está branquinho aqui, eu peguei estrada de terra aí semana passada, ele estava bem encardido, bem sujo de barro. E foi o tempo que eu mais usei ele, foi nessa viagem, e eu usei muito tempo ele, pegou barro, pegou estrada com areia, terra, enfim, pegou bastante sujeira, mas agora ele está bem branquinho. A gente consegue ver, conforme a gente vai usando esses tênis mais branquinhos, sim, que ele vai dar uma diferença, principalmente do cadarço para o tênis. Mas aqui, acho que vocês não vão conseguir reparar, mas não está com tanta diferença assim, não. O que a gente consegue ver do uso aqui dele, é essas dobrinhas, que eu acho que é normal, tá? De todo tênis, conforme vai usando, vai tendo essas dobrinhas aqui na frente, que é o negócio de você ficar andando e ele vai dobrando aqui assim, né? Então ele vai dobrando, vai dobrando, vai usando essas fissurinhas. Tirando isso, ele está perfeito, tá? Os dois, os dois estão aqui, eu vou pegar o outro aqui para mostrar para vocês. Estão os dois aqui, ó, inteirinhos, tá? Branquinha, inteirinho, eles estão sem a palmilha que eles estavam lavando, tá? Tá ainda um pouquinho sujo embaixo, mas eles estão inteiros. E assim, o que eu tenho para reclamar dele agora, assim, depois de tudo esse tempo usando, é que eu acho que é a pior parte, que são essas palmilhas. Vocês podem ver que essas palmilhas, elas são muito finas, muito finas mesmo. Olha isso aqui, parece um papel. Olha isso. É muito fininha, muito fininha. E, cara, isso daqui incomoda um pouco. Conforme você vai usando com o tempo, você vai ali usando, usando, usando. Você vai sentindo isso daqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês. Tá vendo que aqui dentro tem essas divisões, esses quadradinhos aqui? Tem vários quadradinhos aqui. Como essa palmilha é muito fina, você vai pisando, você vai sentindo todos esses quadradinhos no seu pé. Cara, isso incomoda. Não é um negócio tão confortável essas palmilhas, porque elas são muito finas. Então, você parece que está pisando direto, assim, não no chão, né? Mas você está sentindo aqui o solado do sapato. Então, não é muito confortável, tá? Essa daí eu acho que é a pior parte. E o que eu tenho para reclamar desse tênis. Porque, realmente, isso aqui parece um papel, é horrível. Mas, de resto, cara, a gente pode comprar outra palmilha, colocar nele aqui. E eu acho que para mim vai ficar 100%. Não tem nada do que reclamar dele. Foi o que eu falei, não usei tanto, assim. Mas, pelo que eu usei, eu usei, sei lá, 3 vezes por mais de 5 horas. Então, cara, não me incomodou. Tipo assim, não me incomodou a ponto de eu querer tirar o tênis, sabe? Tipo, ah, não, quero arrancar esse tênis fora aqui. E, sei lá, largar ele ali. Não. Sei lá, estava um negocinho, assim, bem ok. De resto, está perfeito, cara. Não tenho do que reclamar. Eu acho que valeu, sim, a compra. É um tênis super barato. Que, tudo bem, não é original. Todo mundo sabe disso. Mas, é um tênis que, cara, eu acho bonito. Ele combina com muitas roupas. Ele está inteirão ainda, depois de todo esse tempo. Então, por mim, super vale a pena, tá? Eu vou deixar aí o vídeo para vocês darem uma conferida aí quando eu comprei ele. Que vocês vão ver aí quando eu comprei, como ele chegou e tudo mais. Quem não assistiu ainda. Quem já assistiu, isso aqui é mais um feedback para vocês saberem como está o tênis para mim. Beleza? Então, foi isso, rapaziada. É um videozinho curto, tá? Só para vocês darem uma olhada como está. Qual é o feedback aí que eu tenho sobre esse tênis. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram... Bom, vocês já sabem. Até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.